Gente, três coisas que eu não gosto Que aperte a companhia de minha mãe e saia correndo Aí minha mãe fica doida, vai atrás dos moleques e tudo Segunda coisa que eu não gosto Que queira brigar comigo Que gente, eu não gosto de brigar Hoje as violências mesmo Tá tudo passando no jornal que o povo morre Fazendo violência Não pode Se você tá me assistindo e tá com alguma violência Não pode, gente Eu repito esse caso Não pode fazer isso Última coisa que eu não gosto Que a pessoa chame eu pra jogar bola e dê uma bolada na minha cara Aí eu fico estressado Mas brigar eu não vou Não brigar eu não vou não Esse foi o vídeo de hoje Se gostou, deixe um like aí e se inscrever no canal Até o próximo vídeo, tá? Tchau